Fala colecionadores, tranquilo? Estamos aqui de volta com mais uma revisão para vocês e agora é uma revisão bem especial que nós vamos juntar o Jetfire com o Optimus Prime. Lembrando gente que essa comparação, essa combinação quer dizer, só vale para o Optimus do primeiro filme e o Optimus do terceiro filme. Infelizmente o Optimus que eles lançaram para o Revenge of the Fallen, que é um Optimus com uma cor mais escura, ele não é combinável com o Jetfire. Então tem que ser esse ou o terceiro filme, certo? Então sem mais demora, gente, se você quiser ver a revisão dos dois, que eu mostrei detalhes, transformei os dois no seu modo alternativo, vai estar o link aí embaixo na descrição para você acessar, ver como que foi, foi bem legal as revisões dos dois. Então vamos juntar os dois, certo? Eu vou mexer no Optimus depois, eu vou primeiro mexer no Jetfire, ok? O Jetfire é o seguinte, gente, a gente vai desencaixar esses dois elásticos do tórax dele, certo? E vamos puxar todo o tórax dele para frente, certo? Mas aqui no tórax tem uma haste delas que é desencaixável. A gente pode desencaixar ela, então você puxa com força que vai desencaixar o tronco do Jetfire com o quadril do Jetfire. Então vamos deixar essa parte aqui de lado, certo? Vamos deixar o Jetfire aqui de lado, que nós vamos mexer com essa parte em si, ok? Então falta desencaixar outras duas coisas que são as pernas. Essas duas pernas aqui do Jetfire são desencaixáveis também, a gente só puxa elas para baixo e elas vêm, ó. Desencaixei uma das pernas e vou desencaixar a outra perna, certo? Então eu vou mexer com isso depois também. Então, gente, agora vamos mexer com essas duas pernas. Primeiramente vamos recolher essa parte aqui para dentro, certo? E vamos deixar essa parte para o lado. Com isso a gente puxa a canela dele e deixa esse míssil para trás. Ela vai ficar exatamente assim, gente. Vamos repetir a mesma coisa do outro lado, ó. Deixando ela bem assim. Por quê, gente? Porque agora eu vou pegar o Optimus e vou fazer o seguinte. Nós vamos recolher a perna dele, fazendo isso daqui, ó. Vamos recolher também do outro lado. Perfeito. E vamos deixar ele assim. Depois de ter feito isso daqui com o Optimus, gente, a gente vai encaixar agora essa perna aqui, certo? Perna direita do Jetfire, gente, vai entrar na perna esquerda do Optimus. Então vocês estão vendo que tem esse pino aqui, ó. Onde eu estou segurando. Ele vai encaixar bem aqui, certo? Bem nesse encaixe. Então a gente separa um pouco aqui. E vamos encaixar. Perfeito. E agora a gente une um pouquinho aqui, certo? Tem um encaixezinho também ali no meio, ó. Tá vendo que tem uma hastezinha bem aqui. Ela vai encaixar ali no Optimus. Ó. Show de bola. E agora essa haste vai... Tem um buraquinho aqui. E essa haste vai encaixar ali, gente. Olha só que mecânica show. E aí agora temos uma perna do Optimus. Agora vamos encaixar a outra. Ó, o Optimus equilibra ali. Vamos repetir tudo do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Ó, vamos encaixar aqui. Show. Vamos juntar agora aqui. E vamos encaixar aqui. E ficou assim a perna do Optimus. Olha só que legal que tá ficando. Certo? Ele fica com essa perna de galinha mesmo. E o Optimus cresceu um pouco, hein, gente? Tá bem grandinho agora o Optimus. Mas agora a gente vira o Optimus de costas. Que a gente vai fazer o seguinte. Vamos mover as costas um pouco dele. Certo? Pra fazer isso, a gente vai desencaixar essa parte cinza aqui de trás. Mas só que a gente vai deixar com que ela desça aqui. Fazendo isso daqui, gente. Mas só que, tá vendo essas grades? Atrás delas tem um pininho minúsculo. Que é esse pininho aqui. A gente vai desvirar esse pininho. E vamos deixar ele pra frente. Assim, gente. É minúsculo mesmo. Eu demorei muito pra achar. Eu tive até que ver vídeo. Pra tentar achar esse pininho. E tava ali. Então a gente deixa exatamente assim o Optimus. Então agora vamos deixar o Optimus aqui no cantinho. Que a gente vai pegar o quadril do Jetfire. Agora com o quadril do Jetfire, a gente vai fazer o seguinte. Vamos desencaixar o quadril dele. Ó, deixando ele assim. Com isso a gente vai erguer essa pecinha. Eu acho que a gente recolhe isso daqui também, ó. Ó, perfeito. E aí agora, eu aconselho a vocês a deixarem esses elásticos aqui pra frente. Mas só que do outro lado, ó. Assim, o meu entrou meio que ao contrário. Então deixa eu tentar isso. Show. Deixamos ele assim. Agora a gente ergue isso daqui pra cima, ó. E vocês tão vendo que tem essas pecinhas aqui. A gente desencaixa essa pecinha. Porque essa pecinha vai servir depois pra outra coisa. Que vocês também vão ver. E agora, gente. A gente pega essa parte aqui de trás. E vamos colocar ela pra trás assim, gente. Deixando ela assim. Ou do jeito que você quiser, na verdade. Se você quiser deixar ela aberta assim, ó. Deixar ela aberta assim. Você pode deixar. Enfim. Vai ao gosto de todo mundo. Mas antes disso, a gente deixa encaixadinho aqui. Essas duas partes aqui pra cima. Show, gente. Temos aqui a parte de trás do Optimus, certo? Tinha deixado as peças pra baixo assim. Mas é pra deixar nesse ângulo, certo? Vamos deixar elas assim, ó. Porque aí vai facilitar aqui o encaixe atrás do Optimus. Vocês tão vendo que tem esses dois buraquinhos. Que a gente colocou o machado do Jetfire. A gente vai encaixar aqui. Mas, olha só. Isso daqui é bem detalhista. Não sei se vocês vão conseguir entender. Mas aqui, ó. Tem um buraquinho. Que vai ser colocado idealmente nessa parte aqui, gente. Ó. Então a gente coloca primeiro essa parte. Ó. Colocamos essa parte. Ó. A gente coloca. É um pouco complicado. A gente encaixa. Eu acho que eu vou preferir encaixar primeiro. Ó. Encaixei. E já tá ali pra dentro. E agora a gente repete isso do outro lado do mesmo jeito, gente. Ó. A gente une aqui. Desce. Feito. Agora é só encaixar. E olha só o menino Optimus. Já tá criando a forma aqui o menino Optimus. Vocês se lembram dessa haste? Então. Essa haste vai servir pra gente deixar mais firmeza no Optimus. Então nós vamos pegar elas. Essas duas hastes. Vamos encaixar. Uma na outra assim, ó. E agora a gente engata aqui pro meio. E olha só. Que legal que fica, gente. Fica realmente muito maneiro. Então o Optimus às vezes fica com uma inclinação um pouco difícil de se colocar. Certo? Mas não tá pronto ainda, gente. Ele já tá com a forma aqui do Optimus no seu modo combinado com o Jetfire. Certo? Fazendo isso daqui, ó. Show. Agora vocês se lembram do resto do Jetfire? Vamos pegar essa haste toda aqui, ó. Se lembra? A gente vai esticar toda ela. Certo? Mas vamos puxar só essas duas partes. Vamos desencaixar uma na outra. E vocês tão vendo que nas ombreiras do Optimus tem um encaixezinho. Que vai servir tranquilamente pra gente colocar essa haste aqui do Jetfire. Ó. Colocamos uma. E vamos colocar a outra. E o Optimus em si já tá pronto, gente. Esse é o Optimus no modo Jetfire. No modo Ultra Optimus. Optimus. Sei lá como que se chama. Esse modo que o Jetfire se junta com o Optimus. Certo? Mas. Falta ainda isso daqui. Isso daqui vira um canhão, gente. Exatamente. Então antes de tudo vocês se lembram dessas duas pecinhas. A gente encaixa uma na outra. Ó. Encaixamos uma na outra certinho. Perfeito. Encaixamos uma na outra. Agora vamos deixá-la aqui de lado. Agora, gente. Nós vamos puxar essa peça aqui. Deixá-la pra cima. E vamos puxar essa peça pra frente. Ó. Exatamente assim. Com isso a gente deixa a cabeça do Jetfire pra cima. Ó. Nesse movimento aqui. Agora a gente coloca o braço dele pra dentro. Assim, ó. Colocamos os dois braços pra dentro. A gente recolhe as mãos do nosso queridíssimo Jetfire. Vamos deixar ele num ângulo assim, gente. Exatamente assim. Ele vai ficar desse jeito. E aí, essa peça aqui, a gente coloca aqui, pessoas. Pra esconder o rosto do nosso queridíssimo Jetfire. Agora, gente. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos desencaixar essas duas partes. Vamos puxar essa parte cinza toda pra frente. E vamos deixar ele assim, mais ou menos. Pra gente poder fazer o seguinte. A gente vai esticar a mão do Optimus aqui. Ó. Vamos deixar a mão do Optimus assim. Certo? E vamos encaixar isso daqui na mão do Optimus. Vai ser difícil, mas é bem isso mesmo, gente. Ó. Vou deixar desse jeito aqui a mão dele. E pronto, galera. Tá aqui o Optimus Prime unido com o Jetfire. Gente, realmente essa figura, eles dois combinados são... É muito lindo de se ver, gente. É muito lindo mesmo. Porque eu amo combinar figuras. Tipo, pegar uma figura e pegar outra e unir uma com a outra, certo? Eu amo isso. E ficou realmente muito bonito os dois juntos. Ficou muito bonito mesmo. Isso daqui não vem nas instruções. Isso daqui é um... Tipo, não entendo o porquê não colocaram nas instruções. Pelo menos na minha não vieram. Tive que pesquisar na internet. Mas eu prefiro deixar o Optimus sem isso realmente, galera. Eu prefiro deixar o Optimus só assim. Porque isso daqui dá um peso muito grande pra figura. Então eu vou deixar ele aqui de lado e vou mostrar o Optimus assim. Ó. O Optimus... O Ultra Optimus, ele fica assim de frente. Lindo demais. Ó. De lado, ele tem realmente uma... Uma estrutura bem grande, ó. Ele tem a mochilona, mas é uma mochilona linda. Porque é um... Simula meio que se fosse uma jetpack. De costas, ele tem toda a mochilona. Ó. Mas é lindo, gente. É lindo, 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 lindo mesmo. Pra comparação, eu trouxe aqui um brother que ele dá um pau no filme, que é o Megatron. Olha só como que fica o Megatron do segundo filme dos Transformers junto com o Optimus. Eles fazem uma ótima escala. O Optimus, ele fica realmente maior que o Megatron nessa cena. E é muito bonito de deixar na coleção, mano. Muito bonito mesmo. Ó, naquela cena que o Optimus retira uma parte do rosto do Megatron. Então, é bem bonito mesmo. Então é isso, colecionadores. Foi essa revisão do Ultra Optimus. Eu gosto de chamar ele assim. Não sei se realmente é assim que se chama. Mas eu gosto de chamar de Ultra Optimus. Que é o Optimus combinadíssimo com uma jetpack. Então, eu achei lindo demais. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa revisão, deixa o like. Se inscreva no canal e ativa o sininho. E é isso, pessoas. Falou!